Esse modelo de concessão de crédito, esse modelo de avaliação do risco do cliente, ele perde a aderência. E cada dia que passa, a gente tem mais uma necessidade de buscar variáveis que consigam discriminar esse cliente e que traga o potencial realmente do consumo dele de forma mais assertiva. A gente precisa realmente estar à frente desse mercado, a gente precisa procurar alternativas para os modelos tradicionais e aqui tem uma possibilidade. Legenda Adriana Zanotto